Você quer o quê? O homem de armadura gritou, pela primeira vez seu comportamento calmo e composto foi adornado pela raiva. Você perdeu a cabeça? Ele questionou isso para o bonito de cabelo vermelho que estava na frente deles. O homem não mostra qualquer reação ao seu irmão em toda, mas expressão enfurecida de sangue e ele brevemente poupa um olhar para ele. E ele não mostra nada em resposta, assim como ele, ele também não mostra nenhuma emoção. E isso parece enfurecer seu cavaleiro. Não, ex-cavaleiro para ser preciso. Mesmo que seu rosto não mostre, mas ele sabe muito bem, ele pode ler suas emoções tão claramente quanto o dia. Não há como o homem na frente dele servi-lo ainda mais. Com todo respeito Lancelot, eu não perco a cabeça. Ele respondeu ao cavaleiro do lago estoicamente. Na verdade, pela primeira vez servi nosso rei, minha mente se abriu. Do seu lado, Lancelot cerrou o punho, a luva que vestia a mão gemeu em protesto sob a pressão de sua força. Por que Tristan? Ele perguntou, nenhuma exigência para seu companheiro cavaleiro. Tristan olhou para Lancelot, com os olhos olhando para o soldador de Arundic antes de se deslocar para ele e ele abaixou a cabeça. Em toda a minha vida. Posso dizer, sem dúvida, servir sua majestade é a maior honra e glória. Ele disse, vós solene e calma. Então por quê? Lancelot perguntou. Se você diz isso, então por que você ainda está? Porque a vida não é só sobre honra. Tristan respondeu, seus olhos encontraram Lancelot. A honra é grande, e como cavaleiro da távola redonda eu sei disso, foi nossa fundação, afinal. Mas é a base de ser um cavaleiro, não humano. Enquanto Lancelot parece impressionado com essas palavras, mas ele não fez, porque ele já espera tais coisas em primeiro lugar. Tristan virou-se para ele desta vez, e então ele abaixou a cabeça respeitosamente. Você luta majestosamente e graciosamente no campo de batalha, e ninguém pode se opor a você. Você nos levou em inúmeras batalhas, mas nunca uma vez sabemos a derrota, mesmo diante de Vortigern, onde tudo parece perdido, mas você provou ser capaz de criar um milagre e trazer outra vitória para nós. E não hesitarei em admitir em toda minha vida que não há maior conquista do que ficar do seu lado, servindo-o como seu cavaleiro. A batalha com Vortigern Ele sabe bem o que quer dizer. Aquela batalha foi muito, muito, muito próxima. Na verdade, como Tristan disse, ele mesmo, ele mesmo, tem certeza que eles ganharam a batalha por causa de Miracle. E não apenas parar por aí, mesmo agora, quando este país está sob coação, mas nunca uma vez que você mostra fraqueza, você consegue equilibrar tudo sem nenhum desvio, você pune as pessoas sem um único erro, em certo sentido você é perfeito. E o que há de errado com isso? Lancelot perguntou ao homem de cabelo vermelho. Isso prova que o rei Arthur é um bom rei, mostrando que ele não é apenas inigualáveis no campo de batalha, mas também lidando com a estabilidade e as necessidades das pessoas. Ele apontou para ele. Na verdade, o que você disse é verdade, Sam Lancelot. Tristan assentiu de acordo. Mas me diga, meu amigo. Seus olhos se concentraram de volta para o Cavaleiro do Lago, você já viu nossa dor, rei? Lancelot piscou, rosto mostrando expressão retomada. Vã. Na verdade. Tristan voltou para ele. Você é capaz de sentir dor, majestade? Ele fechou os olhos, tristeza. Ele pode sentir isso, é claro. Ele não é uma máquina, ele não é um tipo de fantoche, ele é ser humano, então, é claro, ele pode sentir essa emoção. Mas ele não tem permissão para. Para se tornar um rei perfeito, não se pode ser um humano, e para salvar seu reino, ele tem que se tornar um rei perfeito. Ele reabriu os olhos, escaneando o homem ruivo com um rosto impassível. Não há mais nada a dizer. Eu faço o que é melhor para a Grã-Bretanha, e eu entendo o que você está tentando dizer, Sam Tristan. Ele respondeu as suas palavras com uma voz estoica. Essa resposta parece deixá-lo mais chateado, ele pode ver seu rosto bonito e gentil habitual agora marcado de raiva. Mesmo até agora você ainda. Tristan murmurou como ele serrou o punho. Muito bem, então, se você diz isso sua majestade, então eu levá-lo eu tenho a sua permissão para sair da mesa redonda? Sim. Ele respondeu impassivelmente. Tristan inclinou-se para ele, provavelmente pela última vez como seu cavaleiro, e lentamente levantou-se para seus pés. Não se engane, quando a Grã-Bretanha precisar, levantarei minha espada para defender nossa terra, no entanto me recuso a servir sobre você diretamente como eu costumava ser. Tristan. Lancelot latiu, seu rosto bonito marcado por uma expressão indignada. Isso foi fora da linha. Se nosso rei precisa de você pessoalmente, então você não tem o direito e está tudo bem, Lancelot. Ele acalmou seu amigo, desde o início até agora seu rosto permaneceu calmo e estoico, não mostrando nenhuma emoção. Como eu disse, eu entendo o que você está tentando dizer, Tristan. E se isso é o que você deseja, então eu vou concedê-lo. Tristan não oferece palavras, ele simplesmente olha para ele, seus olhos que costumavam ser fechados é aberto e estudando profundamente sua aparência, parece tentar encontrar algo por um momento, por alguns segundos ele não oferece palavras e então ele fecha os olhos como se tivesse encontrado o que ele procurasse como eu esperava. Ele disse com uma voz resignada. O rei Arthur não entende o sentimento humano. E com isso ele virou as costas para ele e foi embora, deixando a sala sem mais palavras. Ele soltou a respiração mais do que o normal através de sua narina, olhos fechados, ele começou a se perguntar sobre o dano que virá depois disso. Tristan não será o último, haverá outros que logo seguirão seu passo e ele não pode culpá-los. Ele entendeu o que eles sentiram, foi apenas uma reação natural. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode fazer nada sobre isso. Ele tem que descartar as emoções de seu ser humano se ele quiser salvar todos depois de tudo. Esse foi o juramento que ele fez quando tirou Calibur da pedra. O juramento que ele faz quando se torna rei da Grã-Bretanha. O juramento que ele faz quando decide se tornar a salvação para o seu reino. E ele não tem intenção de voltar daquele juramento. Já se passaram 30 minutos desde que a seleção real declarou começar, já se passaram 30 minutos desde que todos no castelo foram dispensados e todos eles enviados para a sala de jantar para festejar. A comida. Bem, todos eles parecem deliciosos e muito apetitosos, Emilia admite isso. Apesar de ela ter Ren que sabe cozinhar muito bem, o meio-elfo não tinha dúvidas de que a comida seria mais deliciosa do que a empregada feita. No entanto, por mais que ela queira comer agora, ela não consegue se encontrar querendo comer. Não quando sua única amiga precisa dela. Aron Pendragon claramente não está de bom humor, mesmo Emilia pode dizer que, apesar de como ele parecia calmo e indiferente, mas o olhar assassino que ele tem quando ninguém olhando, ela pegou já que ela está perto dele, não pode ser mais óbvio. Ele não falava, não se movia, simplesmente se sentava em uma cadeira enquanto atravessava as pernas e olhava vazio para a frente. Há muitos nobres que se aproximam dele, tantos como de fato, todos eles se apresentam a ele e parecem ansiosos para ganhar seu favor e Emilia entende por que eles fizeram isso. Ela ainda está aprendendo, mas mesmo ela não está alheia o suficiente para não saber a razão pela qual eles se aproximam dele. Volcanica é um dragão de tempos antigos, de 400 anos atrás, a criatura é uma das figuras importantes responsáveis por salvar o mundo da loucura da bruxa da inveja quando ela quase devorou o mundo. Sem terminar lá, Vulcana também é o dragão que abençoou a terra da Lugnica por anos. Verdade o reino da Lugnica era bom e forte por si só desde cedo, mas depois de fazer um pacto com o dragão, Lugnica subiu acima de outros reinos. No seu auge quando a família real ainda estava viva, Lugnica era conhecida como o reino mais forte entre os quatro. Mesmo quando há uma guerra civil e guerra demi-humana dentro dela, nenhum dos reinos externos se atreveu a tentar se envolver no próprio conflito de Lugnica. Foi porque eles sabem que a Lugnica é poderosa, sem dúvida, ao ponto de que se o outro reino tentar fazer qualquer coisa eles não terão nada além de merda no final quando Lugnica se concentrar neles. Volaxia aprendeu isso da maneira mais difícil, afinal. E depois que a guerra termina, o reino recupera sua riqueza sem muita dificuldade, outra prova do grande poder do dragão. Era a prova de que o pacto com o dragão era muito, muito frutífero para Lugnica, era muito digno ao ponto que certamente seria bom se o dragão descesse e decidisse liderar o reino sozinho. A Vulcânica já é um deus para Lugnica. E agora? Sentado no meio da sala. Entre todos os chefes da família dos nobres, a guarda real e o conselho sábio, está um jovem que tem o mesmo sangue com seu deus, em sua veia flui o sangue de criaturas que estão lá por seu país há muito tempo e até ajudaram a encontrar o reino em primeiro lugar. De qualquer forma, o homem que agora se senta nesta sala, o homem que se senta do lado dela, tem mais direito de ser rei do que qualquer um nesta sala, incluindo ela mesma e o outro candidato real. E tê-lo de volta a você. Roswaal realmente toca o palco muito bem, estou muito impressionado. Puc comentou através de seu link mental. Com Aron ao seu lado, Lia, enquanto você se comportar corretamente você será rei, não haverá uma competição se as coisas der certo. Puc estava certo, Emilia talvez apenas um iniciante na política, mas mesmo ela sabe que Aron agora é praticamente próximo de Kingmaker. Ele pode ser dito como filho ou descendente do deus de Lugnica, tê-lo ao seu lado significa grande apoio. É verdade que pode haver um pequeno obstáculo devido à sua aparência que se parece com a bruxa da inveja, no entanto, para o público a bruxa já estava selada por muito tempo. Ela ainda pode assustá-los, mas com Aron que pode ser apelidado como um filho de seu deus ao seu lado. O deus que é responsável como uma das figuras que derrubou a bruxa. As pessoas terão certeza, com certeza. Se ela é terrível como a bruxa, então Aron vai impedi-la, enquanto ele estiver do lado dela, ela não precisa se preocupar que as pessoas de Lugnica vão temê-la. Em suma, sua imagem negativa foi apagada, e agora se tornou positiva, ela ousou dizer que agora ela tem mais posição do que a outra candidata é real. Eu não gosto disso. Emília não gostou nada da situação, ela odiou-a como de fato. Este. Isso está muito longe do que ela quer. Ela quer que a seleção real seja justa. E isso. Isso é. Eu não gosto muito Lia, confie em mim. Puck tenta consolá-la como, sem dúvida, ele sente o tumulto dentro dela. No entanto, você deve perceber que isso realmente não é injusto. O que você quer dizer? Ela exigiu, ainda com raiva do que aconteceu. Aron escolheu ficar ao seu lado não sem razão e lógica. Ele não mentiu, estava sendo honesto. Eu sinto isso quando ele disse isso, ele não te apoia porque você é seu amigo, mas porque aos olhos dele você é o melhor rei para a Lúnica. H ele fez? O elfo meio olhou brevemente para o homem do seu lado que tinha uma expressão estoica. Ela sabia que não deveria se surpreender, não deveria esperar menos dele. A conversa de ontem à noite praticamente confirma que, afinal, mais vê-la e ouvi-la diretamente assim. Emília sente seu coração batendo mais rápido e um sentimento quente enchendo seu peito, algo que ultimamente acontece muitas vezes, ela se pergunta o que é esse sentimento? Isso a fez sentir. Esquisito. Embora não seja desagradável. É melhor pedir a ele por si mesmo para mais explicações, embora eu não vou sugerir agora. Puck disse. Ele está muito, muito zangado agora Lia. Oi o espírito gato ainda pensa que raiva é suficiente para descrever o quão louco Aron está agora, ele pode sentir a fúria dentro do menino agora fervendo como um vulcão. Normalmente Puck sugeriria que Emília ficasse longe do homem, ele claramente não está na melhor condição para se aproximar, afinal, um comentário errado e ele vai surtar. Ele mal conseguia demonstrar calma ao falar com nobres que se aproximavam dele e até disse sem rodeios que não estava de bom humor para ter uma conversa. Mas Puck sabe bem que Emília não vai fazer isso, ela vai ficar ao seu lado, a garota realmente muito gentil mesmo para seu próprio bem, discutir com ela agora não resultará em nada. Então ele permite que sua filha fique ao seu lado, mas se Aron tentar fazer algo com ela. Falando nele. Puck, você está ciente de que Aron? Não, eu não, mas eu sei que ele não é normal no momento em que eu o vi pela primeira vez. Ele a informou. Na verdade, Puck ficou surpreso ao descobrir que Aron tinha o sangue de dragão dentro dele. Ele ainda se lembra quando ele verifica seu portão secretamente quando ele estava deitado no topo de sua cabeça na primeira vez que eles se encontram. Ele não conseguiu ver qual é a sua verdadeira natureza, no entanto, quando ele estava olhando para a piscina de energia dentro daquele menino, algo olhou para ele. Algo grande, algo mais poderosó que ele. E Puck ganhou seu título de besta do fim não sem razão. Apenas alguns indivíduos que são mais fortes que ele, o número pode ser contado por dedos nas mãos. E que pior, que o que quer que olhe para ele, ele ainda tem que acordar, ele ainda estava dormente, ele só olhando para trás porque Puck verificando muito. Ele não viu a criatura completa, ele só conseguiu ter um vislumbre de grandes olhos verdes com uma fenda antes de se retirar para que a criatura não o notasse ou se acordasse completamente e o notasse, mas agora revelou. Ok, então talvez seja o dragão bem, mas... Duvido que o dragão seja como a Vulcânica. É algo que é obviamente maior. Puck pensou com uma careta. E, obviamente, também não é gentil, Vulcânica é um dragão que é saudado como Deus, há uma razão para isso. Puck talvez não saiba, mas ele tem certeza que o dragão irradia uma aura quente e benevolente se fez os humanos não terem medo dele. Mas o que ele sentiu do Aron? Era poder. Puro poder tomando forma. Um pacote de grandes quantidades de mana dada forma. Nada mais. Se a energia que ele chamou pode ser chamada de mana é, ele nunca sente mana que tem tanta potência e poderes. A lei ao dilema de seu pai substituto, Emilia olha para Aron que está colocando um rosto estoico, a aura que ele irradia agora está claramente dizendo que ele não está a fim de falar e ela com certeza tinha que ser outra pessoa, Aron vai levá-la embora. Aron. Ela ligou. O homem não respondeu, mas seus músculos que endureceram por um momento mostraram-lhe o suficiente para que ela chamou sua atenção. Eu vou tomar alguma comida, você quer um pouco? Seus olhos verdes que olham vazios para a frente lentamente mudam para ela e o meio elfo flinches vendo seu olhar. Não havia emoção lá, estava em branco e desfocado. Emilia sabe por que ele fez isso, porque agora Aron estava com raiva, tão irritado e será muito óbvio ser visto. E mostrar tanta emoção agora na frente desses nobres seria imprudente, há muitos que tentariam tirar vantagem dele se ele o fizesse. Então, para resolver que ele escondeu. Colocando uma máscara em branco e sem emoções, assim como o que ele fez há pouco na frente de todos quando ele falou com Rosvaal. E se Emilia não tivesse Puck do lado dela, ela não saberia que agora Aron está realmente zangado. Como ele pode esconder sua emoção tão bem? Ela pensou com confusão e tristeza. Magou-a vê-lo assim, esconder sua emoção assim, forçar-se tão nobres admirados por sua presença como esta. Ver Aron parece que não possui emoção humana. Foi perturbador além de qualquer medida. No entanto, assustadoramente também se encaixa em sua natureza de alguma forma. Obrigado Em, mas eu não estou no clima para a comida agora. Ele rejeitou a oferta impassivelmente. No entanto, se você quiser, eu posso acompanhá-lo. Ela sabe o que ele tentou dizer, é melhor ficar unida para que ela ganhe mais reputação, para fazer sua chance de ser um rei maior. Mas... Não, Aron, você não precisa. Ela disse. Fique aqui, estou bem sozinho. Mas agora ela não se importa com isso, ela não vai permitir que ele machuque mais. Aron a ajudou tanto, que ela lhe deve mais do que tudo. A ideia de pagá-lo nunca passou pela cabeça dela porque ele já fez tanto por ela, mesmo que fosse apenas por pouco tempo. Então a melhor coisa que ela pode fazer é apoiá-lo e estar lá quando ele precisar dela. Assim como agora. Eu vou tomar uma bebida para você também. Ela disse que enquanto se levantava e ia para comida e bebidas. O homem loiro só olha para Emília com um olhar em branco. Na verdade, ele se sentiu um pouco culpado por fazê-la se sentir tão desconfortável, mas ele se viu não se importava por enquanto. Ele não está com disposição para falar, afinal, agora mantendo uma boa aparência na frente de nobres que se aproximam dele já com força suficiente. Maldita política. Ele mal presta atenção neles devido à raiva que ferve dentro dele, mas ele não é estúpido, no momento em que nobres se aproximam dele ele já liga seu Samsung e grava a conversa. Ele vai ouvir todas as gravações quando voltar depois disso. Falando em voltar, mesmo em mente ainda é o suficiente para fazê-lo cerdas. Roswaal está longe de ser visto agora, e por mais que Aaron odeie admitir, mas aquele homem fez a coisa certa. Porque Aaron com certeza pode bater nele e cortar a cabeça ou fazer tais coisas, e fazer uma comoção neste lugar agora é a última coisa que ele quer fazer. Quando ele voltou, no entanto, aquele palhaço vai conseguir. Aaron Sama. Outro, ótimo. Aaron pensou cansado, ele perdeu a conta depois que o sexto nobre se aproximou dele, levantando a cabeça ele se preparou para cumprimentar quem o chamou, mas para sua surpresa, não era nobre. Foi Anastasia Oshin, junto com seu cavaleiro, Julius Jukulius. Sim. Ele perguntou, notando que foi Julius quem o chamou, então ele olhou para a guarda real. Eu sou Julius Jukulius, permita-me dizer que é uma honra conhecer alguém que compartilha o mesmo sangue com nosso grande dragão. Julius se apresentou educadamente enquanto dava um arco respeitoso. E esta linda mulher do meu lado é Anastasia Oshin. Olá, Anastasia acenou para ele de uma maneira alegre. Aaron Pendragon, é bom conhecê-los também, Anastasia Sun, Julius Sun. Aaron cumprimentou de volta com um pequeno grunhido. Perdoe-me por dizer isso, mas agora não estou com disposição para. Gentilezas ou bate-papo, então se você por favor pode ir ao ponto de porque você está me visitando? A beleza de cabelo roxo só sorri para a resposta. Ah, está tudo bem. Sinceramente, eu também não gosto muito de gentilezas, é uma perda de tempo. E tempo é dinheiro. Ela disse com uma piscadela. Eu só vim aqui para me apresentar Aaron Sun. É assim? Sim. Vendo você já conhece Priscila Sun e Felt Sun, eu acho que é justo se você me conhece tão bem, certo? Aaron olha para a mulher gananciosa com um rosto estoico por alguns segundos antes de soltar um pequeno HMPH e tem os lábios enrolados para sorrir. Então você está vindo aqui tentando me recrutar também? 1. Anastasia soltou uma voz pensativa. Talvez. Eu não vou recusar se você deseja se juntar a mim, porém, na verdade eu vou ser feliz para recebê-lo. Você e todos os outros nesta sala. Aaron respondeu com uma risada curta e seca. Infelizmente para você Anastasia Sun, agora não tenho intenção de me afastar do lado de Amy. Eu sei, mas... O sorriso de Anastasia aumentou um pouco quando ela pegou o que Aaron estava tentando dizer, então ela tirou um pequeno papel do bolso e estendeu-o a ele. Se você precisar de algo, você pode entrar em contato conosco, meu grupo ainda é mercenário, afinal, e ter você como cliente será muito benéfico. Aumentará a reputação da empresa dela se alguém tão grande como ele usar seu serviço. Originalmente, as informações sobre o candidato real serão espalhadas e contadas ao público logo depois disso. No entanto, sua presença agora muda o fluxo e assim o conselho de Seide reorganiza o cronograma, tentando tomar uma decisão é sábio ou não dizer ao mundo sobre sua existência, a decisão será tomada em uma semana. Não importa para ele, todos os nobres sabem a verdade. Ele já está fora das sombras, algo que ele nunca quis acontecer em primeiro lugar. Eu vou vê-lo mais tarde, Anastasia Sun. Aaron disse que pegou o papel que foi oferecido. Claro, então. Anastasia bate palmas com um sorriso brilhante. Já que não temos mais negócios, eu vou embora, sei que você não está de bom humor, afinal. Aaron não oferece palavras, apenas um aceno, e grunhidos. A beleza de cabelo roxo balançou a cabeça para ele e virou-se, no entanto, ela de repente girou para trás para enfrentá-lo. Por curiosidade, Aaron Sun. Sim. O que seria preciso para você ser meu? Apesar de ser confundido como um gesto íntimo, mas a maneira como ele pediu não foi. Era uma pergunta muito simples e inocente, mesmo a maneira como ela perguntou também era genuína, não havia qualquer intenção malévola ou benevolente em sua voz, apenas pura curiosidade. E Aaron teria comprado se não tivesse visto como Anastasia se apresentou ao povo há alguns minutos. Como seus olhos perdem sua luz e ficam em branco, como seu rosto bonito e angelical que se transformou em oco e frio em instantes como se nunca estivessem lá. E eu estava esperando que eu pudesse me dar bem com ela. Mas se sua verdadeira natureza é como eu esperava. Ele ficou desapontado se isso fosse verdade, ele realmente é, ele estava esperando para se dar bem com ela depois de tudo. Realmente agora não há nada que vá de acordo com seu plano ou o que ele deseja, agora ele entende a frustração de Subaru quando, apesar de saber como as coisas vão, mas ele ainda não pode fazer nada para mudá-lo, e o quanto isso o irrita. Espero que ela não seja, talvez eu possa ler muito sobre isso, mas, vamos ver. Ele riu de uma maneira fácil. Você está sob a suposição de que eu trabalho sob Emilia-san porque ela é minha dona. Deixe-me dizer-lhe isso, então. Aaron inclinou a cabeça e endireitaram sua postura, seus olhos verdes encontrando os verdes da mulher na frente dele. Eu pertenço a ninguém além de mim mesmo. Minha lealdade e apoio a Em são porque tenho minha própria razão, meu próprio propósito, simplesmente temos o mesmo objetivo. Você quer ser o governante deste reino? Talvez. Mas é mais como a coisa da Em. Ela tem sua própria razão pela qual ela quer ser um rei, assim como você que deseja ter este reino para realizar o seu desejo. Então ela não deseja ter um reino onde todos são iguais? Ela faz, não se engane. Quando Em se tornar rei, você pode ter certeza de que ela fará o seu melhor para trazer igualdade a este reino. Aaron disse, mas ela tem sua própria unidade, sua própria razão pela qual, em primeiro lugar, ela pisa ao público, apesar de sua aparência a coloca em grande desvantagem, e deseja ser rei. Anastasia parece muito interessada a julgar por como ela agora se inclinou para a frente e olhou para Aaron nos olhos diretamente. E o que é isso? Em resposta, Aaron só sorriu misteriosamente antes de sacudir a garota no nariz brincando, provocando um grito dela. Isso, Anastasia-san, é um segredo. Ele disse de uma maneira enigmática. Anastasia esfrega o nariz enquanto dá um pequeno brilho nele, mas não serve para nada, eventualmente ela só balança a cabeça. Você sabe como jogar com o coração de uma donzela, Aaron-san. Essa é a impressão que eu dou? Peço desculpas, então. Ele disse sem querer nenhuma de suas palavras e ela sabia disso. Anastasia balança a cabeça. É muito divertido falar com você Aaron-san, espero que nossa conversa da próxima vez seja assim, com você de melhor humor. Veremos Anastasia-san, e também é bom conversar com você assim. Então, eu vou me despedir. A mulher de branco deu-lhe um sorriso genial antes de se afastar, Júlio que estava de lado deu um sorriso gentil e respeitoso e se curvou a ele. Em resposta, Aaron deu um aceno educado e sorriso para se despedir dele. Quando eles saíram, Aaron soltou outro suspiro antes de cair em seu assento. Ótimo, agora o outro candidato começou a fazer sua mudança para ele, algo que ele não queria. Concedida a força política e o poder que lhe dá é tremendo, para a Lúnica, ele é o único que tem relação sanguínea com seu deus e ninguém duvida dele que ele não é descendente do dragão, não depois que toda a sala praticamente viu o que aconteceu quando ele tocou a insígnia real. Infelizmente eles estão falando de dragões diferentes. Magou-a ver Aaron enterrar todas as suas emoções e colocar todas elas de lado, apenas para manter a imagem perfeita de, rei, deveria ser, realmente a doeu. No entanto, Trasmedo para ela quando ela viu o mesmo homem agora praticamente parece pronto para matar alguém. Rosval L. Mathers para ser preciso. A energia mágica de cor turquesa irradiava de todo o seu corpo, quase como uma mortalha de chamas, eles estavam em chamas e girando ao seu redor ao ponto de ser um milagre que o assento em que ele estava atualmente sentado ainda estivesse intacto. Ou talvez seja porque Rosval já os encanta, já que sabia como Aaron reagiria quando o conhecesse. Emília detecta que há barreiras de pedra colocadas no canto da sala, tornando a estrutura mais resistente e, ao mesmo tempo, também isola este lugar de todos do lado de fora. Já faz uma hora desde que eles voltaram do castelo e voltaram para a casa que Rosval possui na capital, não era grande desde que era uma casa para emergência e o local também era perto da saída da capital, a pequena casa está um pouco isolada de outros. E obrigado por isso nenhum guarda real ou mágico que está patrulhando ao redor para estourar para sentir a grande quantidade de mana que a loira irradia agora. Ou pode ser porque Rosval os bloqueia também usando a barreira de pedra que ele colocou ao redor desta casa. Há um ditado que diz que você nunca deve cutucar um dragão adormecido no olho em Lugnica. No entanto, neste caso, Emília acha que Rosval não está apenas cutucando, ele está literalmente jogando lixo nele antes de chutá-lo na cara. Pelo menos me dê uma razão Rosval. Uma boa razão pela qual eu não deveria cortar um de seus membros ou sua garganta agora? Não foi uma ameaça nem um blefe, mas um juramento.Emília realmente acredita que Aron não hesitará um pouco em aleijar ou matar o arco que agora está na frente dele agora. Ela pode sentir reendurecido, com as mãos contraídas e seu rosto contorcido para um leve choque com a ameaça contundente. A empregada de cabelos azul claramente não sabe o que aconteceu com eles e ainda está alheia até agora, no entanto ela claramente sabe o suficiente que Aron está com raiva, realmente com raiva. Emília não pode culpá-la por mostrar tal reação, mesmo ela mesma, ela mesma também não esperava que Aron declarasse descaradamente sua má intenção ao mágico da corte, muito menos para falar ameaça de assassinato tão casualmente. Rosval parecia calmo, e o comportamento brincalhão e genial que normalmente o cercava tinha ido embora, ele parecia uma pessoa diferente. Estou perfeitamente ciente porque você está com raiva Aron Sama. Rosval disse, vó solene e sombria. E eu entendo, eu realmente faço. E eu não vou tentar evitar a pergunta, então eu vou explicá-lo desde o início. Ele então respira fundo e olha para Aron nos olhos, olhos que agora estão literalmente brilhando de poder e fúria. É porque é meu dever como cidadão de Lugnica. A expressão furiosa e furiosa de Aron virou-se para um de confusão, por um momento o brilho em seus olhos se foi enquanto ele olhava para Rosval. Seu dever? Ele proferiu com uma voz perplexa. De fato. Rosval acenou com a cabeça seriamente. Como mago da corte de Lugnica, ainda tenho o dever de defender este reino. Assim como quando o reino Advan Astraia encontrou Felt Sama, acredito que é um destino para você de repente conhecer Emília Sama e trazê-lo para minha casa. Este reino precisa de orientação adequada, e você? Cedo ou tarde você será conhecido por todos, isso está prestes a acontecer. Ele abriu as mãos de uma maneira gesticulando. O que eu fiz foi apenas para acelerar o progresso e garantir que Emília Sama tivesse um pilar para ela colocar, uma base para ela se manter. Como alguém que a apoia, esse é o meu dever, e como mago da corte esse é o meu dever de garantir que este reino retorne à sua glória com você ao nosso lado. Foi. Frio. Mas faz sentido, na opinião da Emília. Rosval é alguém que tem um grande controle no reino, ele é o mágico da corte, um que lida com mágicos que servem o reino e vivem dentro dele, ele é alguém que tem responsabilidade. E por mais que Emília odeie admitir isso. Mas ele fez o seu trabalho. Contudo. Ao Aron. Parece a coisa errada se dizer. Recupere Lia. Puck gritou do fundo de sua mente, foi o grito mais alto que ela já ouviu, ela não perdeu tempo e obedeceu seu pai substituto no reflexo enquanto ela deu um passo atrás, longe de sua amiga em um instante. Boom. Bem a tempo como o assento onde Aron se senta, que por acaso está perto dela, explode devido à mana que está sobrecarregando. Duas coisas acontecem nesse tempo, duas coisas que são muito rápidas para Emília e Ren. A primeira coisa é que Aron avançou, seu rosto era a epifania da raiva ao ponto de trazer medo para ela apenas vê-lo. Sua espada invisível já estava desenhada e ele a balançou sem hesitar na garganta do arco com a intenção de decapitar o homem. A segunda coisa é um bloco de gelo que de repente apareceu não muito longe de Rosvaal e colidiu contra o ataque de Aron que, de qualquer forma, deve matar o arco. O poder por trás do descendente do ataque do dragão provou ser muito forte ao ponto de o gelo explodir e despedaçado sob ele poderia, felizmente, a onda cinética que criou a partir do confronto contra o bloco é suficiente para dar a Rosvaal a chance de se afastar de seu assento, salvando-o de fissurado pela espada. Aron. Aron Sama. Ren e Emília se veem gritando o nome do homem que os ajudou tanto ultimamente, ambos olhando para ele com choque e descrença. Acalme-se Aron. Puck já se manifestou, ele olhou para Aron enquanto ele pairava protetoramente na frente de Rosvaal, que estava atualmente no chão. E para a surpresa do espírito, em vez de ser cauteloso ou o quê, o momento em que os olhos do garoto caíram sobre ele foi tudo menos esse tipo de emoção. Puck ainda se lembra quando o garoto olhou com medo pela primeira vez, que foi há cerca de um mês, no entanto esses olhos temerosos não estão mais lá. Substituir seu medo é pura raiva, ousa ele dizer, até mesmo assassino. Aqueles olhos verdes estavam cheios de fúria e loucura. Acalme-se Aron. Puck repetiu, seus olhos azuis encontraram Aron Grimm. Esta definitivamente não é uma boa situação. Controle-se, deixe suas emoções nublar sua mente. Ele disse ao jovem que ainda estava olhando para ele com sua energia mágica encobrindo seu corpo como um manto. Eu entendo a sua raiva, mas você não acha que exagerou? Sem mencionar que você coloca todos aqui em perigo com esse seu estado de espírito, e se você machucar Lia. A temperatura na sala caiu, e o canto da sala começou a virar gelo cristalino. Eu não hesitarei em colocá-lo para baixo. A sala agora é dividida em duas, onde uma parte é coberta com energia elétrica turquesa que blares e evapora tudo o que toca enquanto a outra parte é preenchida com um vento frio que começa a envolver tudo em uma estrutura de gelo. Por um momento Puck pensou que a ameaça seria mais do que suficiente para fazer o garoto parar, ele sentiu que há conflitos de emoções dentro dele, ele pode sentir o menino perceber que ele acabou de sair da linha, sua fúria parece acalmada quando o nome de sua filha é mencionado. No entanto, de repente, a profunda frustração e a raiva aumentam dele e isso faz Puck se tornar cauteloso, a mana ao seu redor também ardia como se respondesse a sua raiva e o espírito gato se preparasse para congelar o menino rapidamente e menos coisas se tornam. Chega! A voz de Emília cortou a atmosfera tensa, cortando-a como uma manteiga de encontro de faca quente, e em um instante, a densa mana e a sensação de arrepiar no ar evaporaram como se nunca estivessem lá. Ambos quebraram o pescoço para o elfo que agora olha à beira das lágrimas. Aron, Puck, chega! Vocês dois! Vocês dois são amigos, isso é! Emília seguiu enquanto soltava uma voz engasgada, com os olhos brilhando das lágrimas não levantadas. Por favor! Aron, por favor! Puck sentiu a emoção furiosa dentro do jovem transformado em vergonha, sua expressão facial também enrolada a arrependimento e vergonha. Então há um pico de raiva subir mais uma vez, mas desta vez eles foram pressionados antes que pudessem explodir. Ele viu como o jovem fechou os olhos e respirou fundo algumas vezes, obviamente tentando se acalmar, e quando ele reabriu seus olhos, há uma sinceridade refletida através deles. Desculpe, Amy, deixei minhas emoções me controlarem por um momento. Aron se desculpou quando descartou sua espada invisível. Eu. Eu vou estar na cidade, não espere por mim, eu provavelmente vou voltar tarde. Ele diz isso quando começa a ir embora. Aron. Esperar. Aron. Emília tentou ligar para a amiga, mas a loira ignorou. Caminhando pela garota, o pseudo-saber abre a porta e sai. Rosval que agora já está com a ajuda de Ren só pode olhar onde o jovem há alguns segundos antes de suspirar e isso realmente pior do que eu esperava. Ele disse secamente quando se virou para Puck. Graças à sua ajuda Puck-sama. Não se engane, eu também não gosto de como você lida com as coisas. Puck disse que com um encolher de ombros indiferente, mas havia uma nitidez em seus olhos. Mas eu entendo a sua razão, e esse menino parece exagerar também, sem mencionar que será problemático se você morrer agora. Rosval só suspirou enquanto escovava a poeira de seu pano, foi então que ele notou Emília olhando para ele. Emília-sama, há algo que você quer dizer? Eu não gosto do que você fez Rosval. Mais uma vez, Rosval soltou um suspiro e ele tocou sua testa. Emília-sama, eu. Mas eu entendo a sua razão. Emília o cortou com uma voz firme. Você está tentando me ajudar e me dar apoio, e será estúpido se eu rejeitá-lo. No entanto, seus olhos Violeta olhou para o mágico com intensidade. Isso não significa que você tem o direito de fazer tal coisa com Aron, não sem sua permissão. Nós dois sabemos que se eu pedir sua permissão Aron-sama nunca vai concordar com isso. Então você deve respeitar seus desejos. Não é justo para ele. Mas mesmo assim o resultado não pode ser negado, e embora eu me arrependa por invadir sua privacidade, mas era inevitável. Rosval balança a cabeça e dá uma olhada no meio elfo. A profecia o mencionou, mesmo que ele não goste ou tente evitá-lo, mas no final vai pegá-lo. Eu só estou tentando fazer com que tenhamos o melhor resultado com isso. Emília mordeu os lábios com isso, o que Rosval disse é praticamente verdade. Se a profecia marcou Aron então. O que ele fez é razoável, e é lógico usá-lo a seu favor, mas... Hein, por favor, siga Aron-sama discretamente. Rosval disse para a empregada, fazendo o cabelo azul piscar para ele. Não podemos ter Aron-sama andando por aí com esse humor, a chance de alguns nobres ou outros candidatos reais. Não. Emília interveio. Rosval, deixe-o em paz. Emília-sama certamente. Eu disse não Rosval. Você já fez o suficiente. Deixe-o ter sua privacidade. Eu não me importo se você me apoiar ou não, mas eu vou fazer Puc congelar vocês dois agora se você se recusar a deixá-lo em paz. E ela vai, sem hesitação, ela vai congelá-los. O suficiente é suficiente. Não há como ela deixar a vida do amigo ser incomodada mais do que isso. Vê-lo assim já a machucou tanto e agora é isso. Concordo com Lia Rosval, isso foi um pouco demais. Deixe esse menino ter sua privacidade. Puc disse que enquanto pairava sobre Emília, ele parecia indiferente, mas todos aqui sabem que ele pode congelar tanto o mágico quanto o Oni em um instante se ele quiser, tudo o que ele precisa é da palavra de Lia e ele vai fazer isso sem qualquer hesitação. Muito bem, eu entendo Emília-sama, eu vou deixá-lo em paz. Bom. Emília acenou com a cabeça, seu rosto ainda firme, mas apenas por um momento antes de colocar um olhar complicado. Rosval. Sim Emília-sama? Aron tem o sangue do dragão dentro dele, certo? Então. Isso é mal. Os lábios de Rosval diminuíram um pouco e ele colocou um rosto pensativo. V.E.L. Seu comportamento alegre e sua maneira de falar parecem voltar ao normal, indicando que ele está realmente relaxado. Eu não tinha Aron-sama sangue viu ser capaz de descongelar as pessoas e ou ur. Ele ma-aibe tem sangue de dra-agon dentro dele bulto e eu não acho que ele potenho o suficiente. Ele explicou. Steele, por que você não há asco mais tarde por si mesmo? A julgar pela mana que ele irradia. Rosval tem certeza que se ele tem o sangue de Aron pode ser capaz de ser usado como um catalisador ou algo para descongelar os elfos congelados na Floresta Helior, mas ele ainda não está totalmente certo, já que o próprio Aron não é natural em certo sentido. Não. Acho que não seria uma boa ideia perguntar a ele sobre isso. Emília balança a cabeça negativamente. Pelo menos não agora, há tantas perguntas que ela quer fazer ao Aron, mas ela sabe que agora não é o momento, não com Aron muito chateado assim. Aron fica muito chateado quando sua herança é revelada, algo que é estranho em sua opinião. Ela não entende por que ele parece tão contra. Ele odeia sua herança? Não, isso seria hipócrita dele depois que ele disse que não se importa com a herança ou aparência das pessoas. Ela pensou que ela se lembrou de seu primeiro encontro quando Aron lhe disse a razão pela qual aparência. E Aron não é um hipócrita, eu sei disso. Ela tem fé nele nesse aspecto, sua amiga talvez possa ser má, mas ela tem certeza que ele não é esse tipo de pessoa. Então por quê? Porque ele está tão zangado. E porque ela também se sente tão magoada e zangada com Rosval também? O que Rosval fez é razoável e faz sentido, verdade o que ele fez foi invadir a privacidade, mas sua razão é sólida, e o resultado também é muito satisfatório. Agora ela está um passo mais perto de alcançar seu objetivo de se tornar rei e descongelar seu povo. A imagem do rosto sem emoções, irritado e dolorido de Aron passou pela sua cabeça e Emília sentiu uma faca fria cavando seu peito. Então por que ela sente essa emoção? Ela nunca se sente tão brava com alguém assim. Eventualmente, ela decidiu pensar nesse assunto mais tarde. Agora ela não está com disposição para pensar tanto, ela se preocupa com ele e... Eu. Eu vou estar no meu quarto, por favor, não me incomode até o jantar. Emília disse que quando ela estava saindo, Puka seguiu, mas ele parou e deu um último olhar para Rosval por um momento, um aviso, antes de sair. Rosval sama. Rey finalmente falou pela primeira vez desde que ajudou seu mestre a se levantar, com os olhos cheios de preocupação e hesitação o que deveria. Você pode fazer o seu trabalho como de costume, Rey. Muito bem. Rosval assistiu quando a empregada saiu, assim que ela fez o arco soltou um suspiro e caiu em um assento próximo. Seus olhos vagavam pela sala, vendo o estado de seu lugar. Estava em ruínas. Ele sabe que Aron vai explodir e levar o que ele fez muito mal, e para isso, ele já preparou este lugar. Toda a sala foi reforçada e reforçada por uma barreira de pedra que ele fez em particular ao ponto de que mesmo que haja alguém lançando algo aqui não haverá queimadura ou arranhão sobre ele. Nada menos era de se esperar para um quarto que foi criado por ele, um mágico que viveu por 400 anos. Mas por tudo o que parecia, não podia fazer nada diante das bestas que estavam aqui nem um minuto antes. Gelo revestido metade da superfície da sala. No chão, na parede e até no teto, estava em toda parte como se zombasse das propriedades resistentes à magia que eram feitas de alegadas para segurar. Enquanto a outra metade praticamente parecia apenas queimada apesar de sua natureza para ser capaz de resistir à magia, o chão, a parede, e tudo foi deixado com marcas queimadas de energia elétrica que o jovem irradiou há pouco. E essas pedras tinham 5 anos, contendo mana que equivale a 100 pessoas. Mas quando enfrentamos esses dois poderes? Bem, ele não deveria esperar menos de Pug, ele tem seu apelido de besta do fim não sem razão, afinal. O próprio Aron tem sangue do lendário dragão fluindo dentro dele, se esses dois confrontos não há dúvida de que sua batalha nivelaria esta cidade. Ainda. Ele não pode deixar de sorrir, o resultado é tão satisfatório quanto ele esperava. Tudo correu bem, a seleção real, a conversa, a reação de Emília. Tudo correu como ele esperava. E agora, é hora de fechar seu livro, ele está na fase final agora, ele está a poucos passos de distância. Exagerando, ele disse. Admito que deixo minhas emoções me controlarem, mas exagerarei. Lembre-se do que Pug disse o suficiente para fazer um rosnado sair da minha boca. Como um inferno, estou exagerando. Essa abominável. Ele não conhece a verdadeira natureza de Roswaal. Ele não sabia que o palhaço era mais um monstro em termos de comportamento do que ele. Como ousa aquele homem. Ele ainda tem a coragem de espalhar besteiras na minha frente. Depois de puxar essas cordas. Ele ainda tem coragem de. Aquele homem. Cumprindo seu dever como apoiadora Emília e o mágico da corte. Como o inferno que o homem realmente se importa com eles. Ele não estava mentindo, ele claramente disse a verdade, ele cumpriu seu dever, mas essa não era sua verdadeira intenção. Ele não dá uma única merda para Lugnica, pode queimar até o chão e virar para cima por tudo o que ele se importa, desde que ele permita que ele atinja seu objetivo. Ele realmente me achou tão estúpido que vou comprar essa razão? De qualquer forma, ele deveria ser morto. Um homem que nem se importa com nada além de seu objetivo, mesmo que ele tenha que sacrificar toda a aldeia e matar aqueles que o admiram sem pensar em nada. Só de pensar na resposta dele. Eu sou uma pessoa racional, e eu também não sou um que geralmente deixa minha raiva atrapalhar minha decisão, mas isso. Aquele homem. Ele literalmente destruiu meu caminho para ir para casa discretamente. E não só que ele ainda tem coragem de dizer esse tipo de merda na minha cara, mesmo depois de eu confrontá-lo diretamente. Quem quer que seja rei no futuro eu não me importo, na verdade, assim que eu encontrar uma maneira de ir para casa e eu vou ter certeza que Emília pode cuidar de si mesma antes de sair, mas isso. Ao fazer isso, ele virou toda a Lugnica para mim, ele fez o mundo perceber da minha existência, e para este reino, eu sou tão bom quanto um descendente de seu Deus. E não há nenhuma maneira que eu possa ser discreto e ficar nas sombras depois disso. E minha tentativa de voltar também será muito difícil e possivelmente bloqueada por pessoas deste reino, já que não querem me perder, aquele que tem o sangue do dragão ou seu Deus. Assim como quando eles não dão a mínima quando a família real morre e só pensam na aliança que fizeram com a Vulcanica. Não posso mais declarar abertamente que estou procurando feitiços ou mesmo mencionar algo que seja capaz ou relacionado a outra dimensão para aliados que eu ganharia no futuro, obviamente eles vão notar que estou procurando uma maneira de voltar para minha casa e eles não me deixam fazer isso. O que ele fez? Ele só. Ele me prendeu aqui, me trancou em Lugnica e... Demorei cerca de uma hora para me acalmar, e me vi sentado no lugar onde conheci Priscila pela primeira vez e tirando fotos da capital, depois disso, comecei a me lembrar de tudo o que fazia e passei. E digamos que isso me deixa de mau humor, de novo. Embora por uma razão diferente. Em vez disso, com raiva de Rosvaal, estou com raiva de mim mesmo. Eu deveria ver isso vindo do início. Eu deveria saber que algo assim vai acontecer. Não, talvez eu não pudesse, mas pelo menos eu deveria esperar. Tudo começou com o Arco 2. Onde em vez de mim, mais foi Ren quem foi o alvo. Depois disso, é a batalha contra Volgar. Quero dizer, eu sabia que o inimigo praticamente tinha como alvo Han desde o início. Isso é mostrado quando aquele cachorrinho morde Ren em vez de mim, e ainda insisto em me separar do Han. Eu sei que desde o início, eu talvez não seja o mais afiado e tenha momentos densos, mas isso... E mesmo assim... Por que me separei do Han mesmo sabendo disso? Foi arriscado, estúpido, eu mal fui feito, mal capaz de ajudá-la. Se eu estivesse um segundo atrasado, apenas um segundo, Han já estaria morto, e lá vai meu plano de ficar neste lugar feliz e confortável. Ren seria quebrada sem conserto quando eu trouxer o corpo da irmã para casa, ela vai culpar a si mesma e a mim, a confiança de Emília e a atitude decente de Beatrice será perdida. Tudo vai cair. E não tenho dúvidas de que poderia acontecer, de jeito nenhum. Entre todos os animes, Red Zero é um dos programas de ficção que podem ser considerados realistas. O aspecto da tragédia era praticamente real, não é um exagero ou o quê, mas realmente poderia acontecer se você pensa logicamente. Isso era realidade, nenhuma armadura de enredo ou poder de amizade, todos podem morrer não importa o que aconteça, é uma trama de alma negra onde cada escolha pode se tornar importante e vital. A história só terminará no primeiro dia se Subaru não tiver Return by Death. Então, ainda sabendo tudo isso. Por quê? Repito tudo o que acontece na floresta, minha decisão de dividir e proteger as crianças primeiro, minha luta com o vulgar, percebendo que as crianças só costumavam me distrair, Han que foi agredido, e eu salvando-a bem a tempo. Mesmo agora a memória fica se repetindo em minha mente. Não sei quanto tempo estou pensando na batalha, no entanto, quando finalmente percebi, finalmente sei a razão, fiz uma coisa que pode ser chamada de levantando meu punho, eu balanço-o para o meu próprio rosto e encante-o usando manaburs. Prisioneiro de guerra. Eu com certeza, por toda a dor que senti desde que cheguei a este mundo não tinha nada comparado ao meu próprio punho, sério, enquanto estava ferido, foi arranhado e mordido sobre o rosto por vulgar e tudo até agora, mas tendo todos eles pálidos comparados com o meu próprio punho. Foi nessa época que percebi que a força do servo é assustadora ao ponto se eu socar alguém com tanto poder meu punho vai explodir suas cabeças ou estourar através de seus corpos. Ok, talvez quando lutar Elza é mais ferido, eu tenho um punhal esculpindo meu rosto, afinal. Segurei meu nariz que estava quebrado, provavelmente, e ensanguentado, o líquido vermelho escorregou pelos meus dedos e escorreu para o chão abaixo de mim. Se eu de três semanas atrás me vi fazendo isso, tenho certeza que ele vai rir ou negar que eu era ele, já que claramente age tão estúpido, irrealista, e resultando em nada. Mas para o eu atual, eu sei que isso é mais inteligente do que o que eu fiz na floresta naquela época. Porque a razão pela qual eu permito que todos eles aconteçam é... Eles. Escorregou o ponto fora, de... Meu... Mente. Eu aperto meu punho firmemente, tão apertado ao ponto que minhas unhas cavam minha própria mão e meu dedo ficou branco. Bati com a cabeça na borda da estrutura de pedra nas proximidades e moi os dentes ao ponto de ouvir uma pequena rachadura. Escorregou. De... Meu... Do caralho... Mente. Uma vida está em jogo, meu futuro está em jogo, tudo em que trabalhei nesses quatro dias estava em jogo. E esse tipo de noção importante, importante realização, escapou da minha mente porque eu estava muito ansioso para ver como eu estava melhorando lutando contra aquelas bestas demoníacas. Que merda. Eu realmente quero me esfaquear usando o Excalibur ou esmagar minha cabeça usando o lado plano como eu percebo o quão estúpido e quão alto o nível dele. E foi nesse momento que percebi que, embora não seja tão inexperiente quanto o Subaru, mas tenho falhas que são mais perigosas que ele. Arrogância. Porque eu tenho poder, eu não considerei tudo como uma ameaça. Porque pensei que sabia de tudo, não considerei que tudo daria errado. Que arrogante e toló da minha parte. E este é o resultado. Eu deliberadamente me deixei ser interpretado por Roswaal, pensando que eu posso escapar com ele tão facilmente, escapar de um homem que está vivo há 400 anos, e um homem que é um monstro em todos, menos no corpo. Como? Risível. Este é o resultado do meu fracasso. Ninguém para culpar além de mim, eu mesmo. Eu continuo insistindo que eu posso lidar com o que Subaru passou, e a ironia está lá. Eu sempre me comparo melhor do que Subaru desde que eu sei a minha situação, o que vai vir e eu sou mais forte do que ele em tudo. Então por que ainda espero que tudo seja o mesmo? Ficou claro para todos os fãs que Subaru arrastou para Red Zero não é uma coincidência. Não consatela que parece conhecê-lo e amá-lo e a torre de Vigia Pleiades que tem ensaios relacionados com constelações. E o que me faz diferente dele nesse aspecto? E essa profecia? Esta profecia acabou de pregar a última peça. Eu deveria perceber isso mais cedo, mas eu me recuso a acreditar, me recuso a reconhecer porque minha arrogância está me cegando. Que piada. Eu soltei uma risada amarga enquanto toquei meu nariz machucado, balançando enquanto sentia a dor, então eu torto-o para trás e eu solto um u-diz de dor. Caramba. Ossos quebrados doem muito. Ai, ai, ai. Mas acho que não mereço menos. Afinal, o que eu fiz foi pura idiotice e estúpido. Ei, você está bem? Levantei a cabeça quando uma voz desconhecida chegou aos meus ouvidos e me vi olhando para vermelho. Esse foi o meu primeiro pensamento quando a vi. Por um momento eu pensei ter visto um membro da família de Astreia, mas em um olhar mais de perto, ela não é. Ela parecia ter a mesma idade que eu e não estava longe de mim, vestida com um vestido vermelho e preto babado que revelava seus ombros. Seu cabelo é amarrado em um rabo de cavalo e alcança suas costas com duas franjas emolduradas laterais de seu rosto, sua cor é vermelha, vermelha escura, mais escura que a de Reynad, todos eles parecem brilhando com sombras sob a luz do sol. Seus olhos azuis com um tom mais escuro me lembram um mar ousado. Sua figura, magra, esbelta, saudável, me lembra a Emília guardar para ela. Tamanho do busto, eles eram menores. No entanto, a pele dela. Eles são pálidos, pálidos e insalubres, isso me lembra a pele de uma pessoa doente. Seu nariz está sangrando. Ela apontou. Ainda segurando meu nariz ensanguentado, eu só estreitava meus olhos para ela estou bem. Eu grunhi. Quem é essa mulher? Eu me curó rápido. Isso era verdade, mesmo agora eu posso sentir a dor no meu nariz diminuída. Bem, isso não muda o fato de que você ainda está sangrando. Ela sorriu de uma maneira cruel como ela tirou algo de seu bolso. Aqui. Eu olho para o tecido que foi oferecido por um momento antes de tomá-lo. É desnecessário, mas obrigado. Eu disse enquanto limpava meu nariz. Claro. Ela respondeu genialmente antes de seu rosto mostrou leve preocupação. Mas você está sangrando muito, você tem certeza que vai ficar bem? Eu vou ficar bem, além disso você não deveria se preocupar com sua própria saúde? Não foi para ofendê-lo, mas você parece que vai cair a qualquer momento. Oh, isso. Ela segurou o braço para fora e gesticulado para sua pele pálida. Estou bem, nasci assim. Ela sorriu para mim. Eu posso não parecer com ele, mas eu posso correr ao redor desta cidade e ainda ficar bem. Ela disse que enquanto soprava o peito com orgulho. É isso mesmo. Eu apenas enrolei minha sobrancelha para ela. Bom para você, então. Eu disse quando me levantei do meu assento. Obrigado pelo tecido senhorita, mas eu tenho que ir agora. Não estou com disposição para falar com ninguém agora. Tão rápido. Ela piscou para mim. Passo por ela sem oferecer nenhuma palavra, é rude, mas agora não me importo. Tenho tanto em que pensar agora e não quero ser incomodado. Parece que você tem o mundo inteiro em seu ombro. Eu parei no meu degrau, então eu virei para ela. A garota ruiva tem os braços cruzados nas costas e me dá um sorriso. Quando o mundo vai contra você, quando tudo não vai de acordo com o seu desejo, então não seria melhor ficar de pé e olhar para frente. Ela perguntou retoricamente enquanto movia a cabeça para o lado. Você pode olhar para trás, mas não olhar muito tempo. Apenas o tempo suficiente para perceber o seu erro, depois que virar para frente. Ela então levanta o dedo e faz um gesto. Disse, foda-se, você para o mundo. Ela disse alegremente. Vá, Aya. Eu não acredito que eu só disse isso em voz alta. A mulher virou-se e virou-se para uma bagunça enquanto ela estava ajoelhada em um canto e cobrindo seu rosto em constrangimento com uma maneira cômica assim que ela percebeu o que tinha acabado de sair de sua boca. Eu só posso olhar para a mulher ruiva de cabelo que aparece do nada e se comporta de uma maneira incomum na incredulidade. Sinceramente, não me importa se há uma mulher xingando, embora seja meio desconfortável se eles xingam muito como os homens, mas o que me incomoda é sua repentina virada de comportamento. Que estranho. Ainda. Você pode olhar para trás, mas não olhar muito e vire para frente e diga foda-se para o mundo, hein? Isso meio que me lembra do discurso que fiz ao Ren, embora o meu seja mais refinado e educado. Que discurso brega e clichê, foi assim que suei para Ren e Han quando eu estava torcendo por eles? Eu achei meio que estranho e estranho, na verdade. Mas não desagradável. Senhorita. Liguei para ela, levando-a a se virar para mim a partir de sua posição. Qual é o seu nome? Ela piscou uma vez antes de ficar de pé, escovando o vestido uma vez e me deu um sorriso. Não é comum cortesia como um homem para se apresentar primeiro? Você é o único que liga e me incomoda primeiro. Eu disse categoricamente enquanto revirava os olhos, no entanto. Eu ainda decidi cumprir com suas palavras. Meu nome é Aron. Ela sorriu e levantou ambos os lados de sua saia de uma maneira semelhante a uma dama. Meu nome é Tir. Ela se apresentou com um pequeno arco. Prazer em conhecê-lo, Aron-san. É um prazer conhecê-lo também, Tir-san. Respondi depois de um momento de silêncio, então eu inclinei ligeiramente a cabeça. E obrigado por seu conselho. Lágrima piscou uma vez antes de seu sorriso aumentou. Claro Aron-san. Eu soltei um pequeno grunhido antes de balançar a cabeça, então eu virei de volta para a frente e fui para a esquerda. Aquela mulher. Quem quer que ela seja. Inimigo, amigo, ou algum estranho. Isso não é importante. O que realmente importa é que ela é verdadeira a esse respeito. Minha arrogância e ignorância me colocaram nesta situação, isso era verdade. E eu tenho todo o direito de odiar e me socar até a morte se isso for necessário, mas isso importa agora? O que eu devo fazer? É olhar para a frente e aprender com isso. Assim como eu disse ao rei e aquela mulher me disse. Não é tão fácil fazê-lo, porém, as pessoas não podem simplesmente ficar para trás depois de obter algumas palavras reconfortantes, se o fizeram então o mundo claramente estará cheio de pessoas bem-sucedidas agora. Mas. Pelo menos eu realmente preciso olhar para a frente agora. Eu praticamente tenho um tempo limitado, afinal, sem mencionar que preciso ter mais cuidado, já que enfrentarei um inimigo que ameaça a vida. Peteugeuse Romani Conte, o arcebispo de preguiça, juntamente com seu povo. Rosvaal. Ele é realmente inteligente para fazer grandes movimentos antes que algo grande aconteça, isso vai me fazer focar no culto das bruxas enquanto ele tem tempo para planejar mais para que ele possa interceptar o meu movimento. Como eu pensava, era mais fácil dizer. Só de pensar nisso já me deixa ansioso. Se as coisas fossem tão diferentes assim. E o Peteugeuse? Vai acontecer alguma coisa? Algo tão inesperado? Não haverá dois arcebispos, certo? Se me lembro que há um arcebispo louco que está apaixonado por Peteugeuse e tem habilidade problemática, algo sobre compartilhar emoção e sentidos para os outros, daí porque ela é perigosa para ser morta tão descuidadamente. Pior, haverá reglus lá ou um dos arcebispos da gula. Planeje o pior e espere pelo melhor. Eu murmurei como eu beliscou a ponte do meu nariz em frustração. Por Hoot, o que devo fazer agora? Eu não tenho uma resposta para isso, e ninguém responde. Pela primeira vez desde que cheguei a este mundo. Não tenho nenhum plano e estou realmente perdido. Eu fico aqui, até a próxima!